Oi pessoal, aqui é a Marie do Mamãe Plugada. Hoje é aniversário da Clarinha e ela escolheu a geladeira do Shopkins. Então eu vou fazer um unboxing para vocês verem como que é esse brinquedo. Espero que gostem. Olha os Shopkins! Eu quero abrir. Vamos abrir? 15 anos. Esse é o novo Shopkin geladeira, né filha? Eu quero abrir. O que vem no Shopkin geladeira? Vem ovos, Shopkins metalizados, 6 Shopkins normais. Vamos ver aqui atrás o que vem? O que vem? Aqui, ó. Olha, vem uma geladeira, 4 Shopkins, 2 Petkins, 2 Shopkins metálicos, 6 mini Shopkins, que são os ovos, 2 sacolinhas de Shopkins, 2 folhas com adesivos e 1 copo. Se for contar, ó, 4 Shopkins, mas esses 2, a gente conta como se fosse também os bichinhos, né? 6. Mais 2 metálicos, 8. E aí tem mais 6 mini, que são os ovinhos. E a geladeira e a sacolinha, né? É que eu quero abrir. Então, olha, vamos ver? Ela guarda mais de 25 Shopkins. Vamos abrir? Sim. Então vamos abrir. Olha, agora você puxa, ó. Eu vou pôr, segura aqui. Segura, isso. Vamos? Vai, segura. Segura pra ajudar a mamãe a puxar. Puxa aqui, ó. Uau! Que legal! Agora tem que tirar esse, ó. Tem que tirar esse, ó. Os 6 Shopkins, as sacolinhas, a geladeirinha, vamos tirar tudo daqui, e os adesivos aqui em cima. Uau! A geladeira tem a parte de cima, tem um compartimentozinho aqui. Então veio 6 Shopkins, 2 Shopkins exclusivos, que são esses metalizados. Olha, veio uma... um refrigerante. Obrigado, mamãe. E veio... Um sorvete. Um sorvete. Uma gavetinha aqui, outra gavetinha aqui. Essa parte de cima aqui tem um dispenser. Olha, o Shopkins está esplendido, mamãe. E aí quando você quiser um... Quando você quiser um Shopkins, você aperta aqui, ele cai. Ó, você coloca o Shopkins aqui, ó. Aí você... Ah, eu quero comer um Shopkins. Ele desce. Vai, fecha. É legal? O que veio? Vamos ver o que veio. Veio o refri, o sorvete, a rosquinha, o chocolate quente, o ovinho. Olha, pintinho amarelinho, Fê. É pintinho. O que é esse? É bruto. O pêssego. O pêssego. A bolachinha. O que é isso? E um Shopkins que eu não sei o que é aqui. Vamos guardá-los todos? Não queria brincar. Não, sim. A gente vai guardar aqui na geladeira só. Não queria brincar. Ó. Pode brincar? Pode. Mas vamos pôr aqui, ó. Olha, fez a bebida, papai. Abre os livros. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.